Tudo vai mudar no dia em que eu parti Nada do que fomos vai sobreviver Vou estar presente em sua solidão Ninguém vai conseguir matar tanto amor Sem o meu calor que sempre lhe aqueceu Frio e silencioso o quarto vai ficar A lembrança morna vai provar que eu Ainda sou tudo o que você desejou Quem para mim, sem mistério, sem credor Há de sentir que sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Noites tão vazias, sei que vão chegar Vou morrer mil vezes, sempre quis sentir Minhas mãos querendo acariciar Suas mãos, sempre quis sozinho eu ficar Tudo vai mudar no dia em que eu parti Pouco importa o mundo que sobreviver Todas as lembranças não vão adiantar Meu amor, meu amor, em seus braços quero ficar Quem para mim, sem mistério, sem mistério Há de sentir que sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar 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 Minha lembrança vai fazer você chorar